O Carnaval de Parnaíba neste ano de 2024 ficou marcado pela alegria e tranquilidade. Nos quatro dias de festa, a avenida principal da cidade de Parnaíba se transformou no corredor da folia, onde os tradicionais blocos de sujo e escolas de samba desfilaram com direito a carro alegóricos. As apresentações chamaram a atenção do público presente na avenida São Sebastião. No palco, diversas atrações nacionais movimentaram as noites carnavalescas. Poucas ocorrências foram registradas, a exemplo desta prisão em que um jovem foi flagrado com uma arma de fogo. Outra foi um homem que estava tentando roubar um aparelho celular de um folião. O acusado foi contido e levado para a delegacia pela polícia militar, que estava presente no evento em grande número, o que gerou a sensação de segurança do local. O major Galeno da polícia militar disse que o número maior de ocorrências foi o flagrante de usuários de entorpecentes, que geraram registros policiais de termos circunstanciais de ocorrência, os conhecidos TCO. Exatamente. A polícia militar fez o seu planejamento desde bem antes do carnaval, para que nós tivéssemos o carnaval seguro. Esse planejamento está sendo cumprido e, graças a Deus, ficou muito êxito. O nosso comandante-geral, nosso coronel Cheiva, coronel Erisvaldo, CPLMN, nosso comandante coronel Palhano, da nossa batalhão, nós nos empenhamos desde o primeiro momento para fazer o nosso planejamento buscando o que está acontecendo hoje. Essa implantação de um policiamento realmente preventivo, que pudesse atender a necessidade do folião, aqui na Avenida São Sebastião, durante esses quatro dias de evento, na verdade, cinco dias de evento. Então, a gente está empregando aqui, em média, 80 policiais por dia. Estamos colocando, em média, 15 viaturas por dia também aqui. Mas, graças a Deus, até hoje, tudo muito tranquilo. Durante todos os dias, até hoje, até agora, apenas uma lesão corporal, onde o indivíduo foi detido no momento, tanto vítima quanto acusado foram identificados, e o indivíduo conduzido. O autor da lesão corporal, que também não foi tão grave. E, como também, muito, 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 muito TCO por uso de droga. A população não se conscientizou ainda de que usar droga não é um padrão normal da sociedade. A arma de fogo também foi apreendida pela polícia militar ontem, né? Exatamente. No dia de ontem, foi apreendida uma arma de fogo, um revólver 32, com o indivíduo, já conhecido, a polícia, bem em frente ao palco. O que demonstra que esse indivíduo não tem, assim, um certo respeito pela sociedade. Mas, a polícia deu a resposta. Logo, ele foi identificado, foi preso, né, com a delegacia e autuado na delegacia. Logo, ele foi apreendida.